Fala meu amigo Trader, Pletsch Trader na área e hoje eu vou dizer para vocês sete motivos porque você quebra sua banca, muitas vezes você não assume essa responsabilidade que você deveria ter e às vezes é até inocência sua, você não sabe o que está fazendo ou a pessoa que você comprou roubou, encontrou roubou ou adquiriu algum curso e ela não te dá o devido suporte então hoje nesse vídeo eu vou te dizer sete pontos e o último dele é crucial, você precisa atender fique comigo até o final do vídeo enquanto a gente faz um day trade em conta real para você nunca mais quebrar sua banca, o canal Pletsch Trader hoje é o maior canal exclusivo da Binary no Brasil são 8.310 inscritos em 11 meses de canal, o canal não tem um ano nós já passamos todos os outros canais que estão há anos na Binary.com porque o nosso canal ele é exclusivo da Binary, aqui a gente não fala de que opte é o leap trade binômio não aqui exatamente a gente fala só sobre a plataforma da Binary, uma plataforma que existe há 20 anos já movimentou 50 bilhões de dólares e já tem mais de um milhão de clientes no mundo inteiro então eu faço dinheiro na Binary e todo dia 8 e meia day trade em conta real de domingo a domingo eu estarei aqui com vocês, se vocês acompanharem todo dia tem vídeo 8 e meia da noite é o maior canal do Brasil e detalhe, todos os canais do YouTube que comentam sobre a Binary, querem vender robôs, estratégias, links de afiliado eles conhecem o Plex Trader, todos os grupos do WhatsApp deles falam dos robôs do canal Plex Trader então nós somos referência no Brasil e referência internacional vários robôs nossos a gente vendeu para pessoas de fora e até eu estou montando um outro canal exclusivo para isso que já tem dado dinheiro sem eu ter anunciado ele, mas ele já existe então o canal Plex Trader é isso então já se inscreva, ative o sininho de notificação porque cada vídeo meu vai estar aqui com vocês para vocês assistirem e saberem os segredos da Binary todo dia operando em conta real, nenhum outro canal faz isso somente o Plex Trader então se vocês querem fazer grana, copia quem está fazendo grana não é o Joãozinho que posta um print no grupo não é o Luiz Mário que faz vídeo só mostrando o resultado final e pede para você comprar curso não é o Zé Ruela que dá robô de graça todo dia mas pede para você se cadastrar no link dele, ok? então quer fazer dinheiro? Anda com quem faz dinheiro e eu faço dinheiro todos os dias eu provo isso nos meus vídeos diários e é por isso que eu faço tanta grana com vendas, com comissão, com curso e com as operações em conta real vamos lá ontem um vídeo muito polêmico, eu falei sobre a farsa dos afiliados em opções binárias isso acontece na Equiopt, Lip Trade, Binomo, Binary então o que acontece? o cara vem bonzinho no vídeo, igual eu estou aqui, bonito, igual eu não tenho mas o cara vem aqui, a maioria deles tem uma cara de lagartixa do caramba e aí ele chega para você e fala, estou fazendo muito dinheiro e aí todo mundo está quebrado, todo mundo precisa de dinheiro e aí o que acontece? você fica, caraca, vou prestar atenção no que o cara está falando e ele fala, olha, acabei de comprar esse robô esse robô, fiz um day trade de 300 reais aí você fica, nossa cara, 300 reais em 10 dias são 3 mil são 9 mil reais por mês pô, me ferro na loja ganhando 1.500 contas eu vou fazer o curso, eu vou comprar esse robô aí o que acontece? você pega, quebra a banca você abaixa o robô do cara, quebra a banca aí você fala, pô, a Binary é ladrona não tem jeito, a Binary rouba muito só que você não sabe que os links que você fez o cadastro no canal das pessoas boazinhas que não falam para você, porque sabe que não falam quando você quebra a sua banca a parte dela vai para o cara é assim que funciona o link de afiliado das corretoras de opções binárias quando você quebra a banca, a parte vai para ela inclusive, a maioria dessas pessoas falam que você vai fazer de 5 a 10% por dia e você não vai fazer não existe essa possibilidade de você fazer 5, 10% por dia cansei de avisar no canal sumiu todo mundo, a galera some eu falei, galera, olha só, eu estou com 50 mil eu quero um robô que faça 10% ao dia na minha banca de 5 mil dólares some todo mundo por que que some? porque é sacanagem querem que você compre o robô o curso e você quebra a tua banca porque o dinheiro vai para a pessoa o cara lucra com o curso e quando você quebra a sua banca e aí some, não dá suporte só falam assim, estou vendendo o bote capiroto ele faz 10% por dia você pega o robô e quebra a banca e isso que acontece então eu fiz esse vídeo muito revelador tive até que pagar uns comentários que a galera bancou e eu já falei que eu garro com qualquer um a hora que quiser discutir comigo e pode vir pessoalmente que o sistema aqui é bruto demais ok? não adianta mandar mensagem fake brota a cara vira homem posta a cara ó, não gostei vou te respeitar mas me ofender posta a cara também que a gente resolve do jeito que quiser esse vídeo eu vou mostrar para vocês algo muito interessante olha um dos comentários que a gente recebeu mas antes disso eu peço para vocês que sempre clique em mostrar mais por que que vocês devem clicar em mostrar mais? porque aqui tem um conteúdo tem um trecho do que eu falo do vídeo que é importante as pessoas elas só querem ver olha o vídeo baixa o robô gratuito e liga o quebra a banca é pior ainda tá? e aí eu vou mostrar para você uma estratégia que as pessoas fazem elas falam que estão com o super robô você vai baixar vai ligar vai quebrar a banca o dinheiro vai para elas só que tem uma outra estratégia também eu sempre posto aqui na descrição quais são o objetivo do canal Platy Trader como eu faço o dinheiro e tudo que eu fomentei eu criei um curso que é o curso mestre da Binner e aqui tem o link do curso operando com robôs sempre na descrição para fazer o cadastro na Binner é isso aqui então se você olhar na página dos youtubers que você puxa saco que você baba ovo que fala mal do Platy Trader e você fica dando deslike no meu vídeo você pode ver que tem um link desse só que o cara pode fazer o seguinte ele pode encurtar esse link e aí fica aparecendo que é o link da Binner.com só que é o link de afiliado eu não tenho nada a dever para ninguém eu sempre disse que eu tenho link de afiliados porque é mais uma forma de eu lucrar então o meu está aqui direto olha o tamanho desse trambolho eu não vou tirar eu sei tirar mas não vou agora pode observar nas páginas do puxa saco que vocês seguem como é que também tem esse link e aí ele não fala que quando você quebra o dinheiro vai para ele então você tem que largar de ser um pouco ignorante e buscar saber o que está acontecendo no mundo da Binner e nunca mais quebrar sua banca igual eu a partir do momento em que eu criei a minha estratégia toda que eu coloquei no curso eu não quebrei mais a minha banca e eu tenho vários feedbacks que eu boto nas redes sociais no Instagram no Telegram no Facebook e nos grupos do WhatsApp então você entra no nosso ato que também está na descrição quer falar comigo contato, dúvida, parceria e compra de robôs pledgetraderroboismail.com e meu WhatsApp pessoal você fala comigo olha só 259 mensagens suporte gratuito tem alguma dúvida Ana Bairi cara, me chama no privado que a gente resolve da maior maneira aula iniciante eu sempre coloco a aula de iniciante para vocês aqui onde eu ensino a fazer robô perdão eu ensino a baixar o robô eu ensino a configurar o robô forneço uma estratégia manual forneço para vocês várias dicas 100% gratuito as pessoas baixam o robô olha o que elas fazem elas chegam lá no final e sempre aqui fica o link de baixar o robô e não leem que aqui está aula para iniciante com robô gratuito então você tem que saber ler porque se você tudo o que querem é que você quebre a sua banca mesmo então se você não ler o mínimo entender como funciona a Bairi você já vai ser um perdedor e eu estou aqui para fazer você ganhar dinheiro eu não trabalho para a Bairi eu quero arrancar tudo dela é por isso que eu faço grana e eu vivo dela minha Raily Davidson meu sonho de vida vou botar na tela aí eu comprei graças a Bairi.com e se eu realizei meu sonho falta muito pouco para eu comprar um apartamento onde eu vou fazer o escritório do Pledge Trading falta muito pouco mesmo é que eu quero dar a vista eu quero dar na mão e eu estou realizando meus sonhos porque eu entendi esses sete pontos que eu vou passar para vocês hoje tá outra coisa interessante eu sempre falo para vocês que para a gente continuar disponibilizando robôs e estratégias gratuitas é preciso apenas que você nos azule deixando o like seu comentário e lembrar de se inscrever e ativar o sininho tudo que a gente pede apresentando para vocês aqui é deixar o like seu comentário as pessoas me chamam no privado mandando o print não deixa nem o like a mão de vocês não vai cair tá bom então tá aqui deixa o like seu comentário se inscreva no canal nossas redes sociais corre que eu estou fazendo promoção relâmpago que a galera nem está vendo eu posto no Instagram robô com 70% de desconto postei ontem ninguém viu aí de madrugada eu acordei para ir no banheiro falei vou fazer mais uma promoção aqui eram as 4 da manhã botei lá no Instagram robô com 80% de desconto o maluco viu achei que ninguém ia ver ele viu e pegou o robô pegou o snake a preço de banana mas bem interessante agora olha só que comentário que legal vou mostrar para vocês o João Augusto comentou está muito bom no vídeo polêmico de ontem que eu falei de afiliados o Rogério é um cliente nosso ele comprou o robô Pantera ele achou show comprei com o Mike ele já recuperou minha banca e ano que vem ele está comprando a minha Harley então para você ver como é que o cara já está sonhando e ele escolheu um robô viu que funciona e está seguindo a merda olha só o tio DZ 10% da banca por dia sinistro mesmo cada um cada uma que só venda exatamente muita gente acredita nisso então ele está rindo do que eu também ri que o cara chega para você e fala que vai te vender um robô que faz 10% e você acredita mas não é rindo de deboche é rindo porque você vê a tamanha ignorância que o cara tem a cara de pau dele de te falar isso porque ele não faz 10% então você vai fazer? então tio DZ estamos juntos olha o João colocou aqui vou botar para vocês sensacional baita vídeo se fosse fácil tirar dinheiro da Barney ela já tinha quebrado ótimo ponto a gente vai comentar sobre isso esclarecimento verdade transparência os números comprovam a competência e honestidade do seu trabalho e dos teus programadores só te cuida com a Barney tu não está dando lucro para ela amém parabéns continua essa batida São Leopoldo de Rio Grande do Sul o João Alberto ele já é um cliente nosso já está fazendo dinheiro com os nossos robôs igual o cara lá de cima que comprou o robô Pantera agora olha o que o entediado colocou alguns vídeos atrás Platts você falou que ganhava mais de 10 mil afiliados só que esse comentário entediado você não somou nada o que você quis fazer aqui que eu quero entender e olha o que eu respondi para ele vamos ler aqui até foi replicado eu respondi o seguinte boa noite trader eu tenho 600 afiliados tenho clientes que colocaram mais de 5 mil dólares e não seguiram as recomendações de planilha não tenho culpa o suporte é 24 horas como digo sempre eu ganho dinheiro de várias formas então a partir do momento que você adquire um robô nosso você já tem o nosso suporte 24 horas eu te mando as minhas recomendações que eu sigo eu não faço todo dia operação seguindo a planilha eu só arrisco sábado e domingo para mostrar vários robôs então você acabou de adquirir o robô você acha que você vai ficar fazendo 10% não vai fazer e aí eu não tenho culpa e se o cara se cadastrou para o meu link eu vou receber isso não tem nada errado todas as corretoras de opções binárias fazem isso não é malandragem não isso é algo legal possa doer para você mas acontece tem gente que ganha muito dinheiro com afiliado com a perda dos outros e eu mostrei para vocês que quando o cara a gente teve um cliente que colocou 10 mil dólares ele comprou um robô deu play foi dormir o que ele viu veio e eu vou mostrar os pontos que ele não seguiu no mesmo dia que ele comprou ele play eu devia ter escutado e é sempre isso que eu escuto quando o cara compra um robô meu e aí ele dá vacilada ele não lê muita gente nem lê recomendação quantas vezes eu vendo robô todo dia tá eu vendo robô todo dia são 8, 15 20 mil com robôs mensal então eu já estou te falando a maioria dos meus clientes 90% quando recebem o robô ele já me manda um print ligando em conta real e eu falo irmão por favor lê a recomendação cara que recomendação eu falei caraca irmão lê o e-mail que eu te mandei cara eu te mando 3 documentos olha o que eu mando tá até aqui esse cliente que comprou o robô hiena ontem eu mandei avisos e recomendações oficiais do canal olha o tamanho da letra que eu botei planilha do canal olha só o texto que eu coloco segue bote solicitado siga a planilha planilha plate straight e as recomendações oficiais arrisca aí o que acontece aqui olha o que eu boto alto use a conta virtual igual a conta real eu mando aviso e recomendações e a nossa planilha oficial e um vídeo para iniciantes você acredita que tem pessoas que recebem tudo isso e perguntam qual é a senha do robô que eu sempre mando tem gente que pergunta me dá um vídeo ensinando a utilizar o robô tem gente que pergunta por que eu não vejo o planilha os caras nem olham o e-mail eles só querem baixar o robô e aí essas pessoas quando quebra a banca a banca é de rouba o plebs não vale nada entenderam a diferença se você não cair para dentro do que você está adquirindo você vai quebrar a banca e a culpa não é minha então o entendiado preste atenção no que você está falando porque o seu comentário não somou nada é um zé ninguém esse comentário aqui alguns vídeos atrás você falou que ganhava 10 mil afiliados e aí sem comentário por favor seja homem complete o que você está falando beleza então vamos lá a Sandra pledge trader entendi por que vendem robôs e não dão suporte os caras ganham quando quebramos a banca isso ninguém fala gratidão pela sinceridade olha o comentário dessa moça Sandra vou clicar em ver resposta eu vou botar aqui esse cara é top demais Sandra sem palavras com a transparência dele o R6 Trader respondeu olha o que o R6 Trader respondeu aqui olha que interessante olha só cara quem dá dislike nesse vídeo realmente tem que ser chamado de trader ganso viu que conteúdo top realmente é uma informação que ninguém vai contar principalmente essa galera que divulga link de afiliado Platts você realmente é diferenciado nesse mercado e sempre com transparência com seus inscritos top demais e isso que eu quero é isso que eu fico feliz em saber que as pessoas estão entendendo a mensagem que está sendo teleportada para elas palavra bonita ó Luciano canal top parabéns continue assim o Leonardo Rodrigues engraçado que ele é afiliado da Binary olha o que eu respondi não escondo isso amigo assista o vídeo seu comentário somou muito para o YouTube jogar a gente na frente continue comentando porque esses caras aqui que são os trader ganso já sabe que dinheiro eles não fazem não faz dinheiro tadinho deles eu tenho pena desses caras porque são os caras que entram no vídeo só para tentar causar confusão mas aqui ninguém deu like o pessoal cagou para ele eu respondi porque eu estou com pena então Leonardo Rodrigues se você tiver passando alguma necessidade pode me chamar no privado que meus dados estão ali que a gente te ajuda tá mas não precisa querer chamar atenção não porque quem faz dinheiro não bota a cara não quem faz dinheiro fica quieto fica na tua então já dá para ver que você é um fracassado é um trader ganso fracassado olha o Irismar Borges muito top arrasou olha o João vou assistir só na madrugada mas já fica com like o Fábio o melhor canal de opções binárias do Brasil sem nenhuma dúvida ótimo conteúdo o Gil Borges sem palavra para esse canal só não consegue a liberdade financeira quem não segue o Platy Trader e isso está se tornando verdade não é algo que eu estou me achando não os meus clientes que estão seguindo meus mandamentos o que eu coloco nas recomendações com os nossos robôs estão conseguindo bater a meta um deles é o Fernando Nagai aqui ó já comprou uns 6 7 robôs nossos isso mesmo meu amigo essa é a mais pura realidade foi com essas promessas de 5 a 10% por dia que quebrei 3 bancas por isso falo que esse canal é top sempre sendo sincero e mostrando a verdadeira realidade então você está vendo o feedback dos inscritos são nossos clientes e os Trader Ganso que aparecem para somar e com certeza eles são os que dão dislike aqui só que Trader Ganso isso aqui é um dado do Youtube tá? o dislike não atrapalha o nosso vídeo não faz o Youtube não jogar a gente para frente não faz a gente não ganhar dinheiro o que dá dinheiro de monetização que o Youtube paga quando você atualiza a nossa página aqui ó vou atualizar para vocês verem essa propaganda que vocês estão vendo aqui é isso é o que dá dinheiro para a gente e também vou fechar para vocês verem o que dá dinheiro de monetização é você assistir o nosso vídeo completo então se o Trader Ganso está assistindo o meu vídeo eu estou ganhando dinheiro muito obrigado Trader Ganso pode comentar mal mas assiste o vídeo todo que a grana entra do mesmo jeito beleza? a Harley Davidson foi paga e agora o apartamento está vindo continue assim irmão sem dívida 2020 assiste o vídeo e outra quero agradecer todos os Trader Ganso porque um dos principais motivos do canal bombar é por conta desses babacas que jogaram em todos os grupos falando mal do nosso canal e todo mundo entrou e gostou e aí a gente fez mais dinheiro ainda então continue falando mal do canal mas pode falar mesmo joga nos grupos que eu fico muito feliz vamos lá estamos aqui em nossa conta real e eu vou mostrar para vocês os 7 passos e também eu vou fornecer para vocês uma estratégia muito top em conta real também eu quero que vocês fiquem comigo porque muita gente gosta de estratégia manual só que vamos fazer uma grana com o robô estamos em nossa conta real eu vou voltar para a conta virtual só para vocês confirmarem que estarei nela vou fazer uma grana rápido hoje para o vídeo não ficar muito longo ó conta virtual já está aqui 131 mil vou voltar para a conta real porque eu sou um trader eu sou um youtuber que eu vendo robô e vendo pra caraca mesmo pra caramba porque eu mostro todo dia o que eu faço eu estou voltando para a virtual eu estou na conta real e eu não mostro só finalzinho de operação para ganhar para vender curso não os nossos cursos que estão sensacionais está dando muita grana nos cursos e para os afiliados inclusive hoje vou mostrar para vocês aqui que a gente fez que afiliado nosso vendeu o curso então vamos lá load entrei vamos lá no robô beleza eu vou fazer o seguinte vamos começar a fazer um day trade aqui com bots com os robôs vamos fazer uma grana rápida eu vou usar os bots mais agressivos então eu vou fazer o seguinte eu vou entrar com o só para a gente fazer uma grana pantera gorila eagles hiena snake vamos fazer uma grana rápida com o snake ou não fala para mim o que vocês gostam o snake é um robô que a galera panca aí na segunda-feira eu vou voltar a fazer vídeo para vocês seguindo aquela trajetória para vocês verem a operação de cada robô nosso então eu acabei de dar play no robô hiena enquanto eu estou dando play vamos aqui para mostrar uma parada para vocês muito legal que eu vou mostrar para vocês que cliente nosso vende aqui ué cadê ué mulher vamos mostrar para vocês acabou de vender um curso nesse exato momento a mensagem aqui da monetize para mim outro curso vendido olha só o valor da sua comissão é de 403 reais vendemos o curso completo por afiliados cara completo venda realizada curso mestre vou printar para botar na tela para vocês verem ó curso mestre da Bayer utilizando robôs e operando manualmente muito legal minha comissão foi 400 reais então a comissão do cara também foi 400 porque nós temos o nosso curso com robôs que custa 597 e temos o curso de estratégia de manuais que custa 597 e temos o nosso curso completo tá que ele sai a preço de banana comparado aos outros dois cursos e olha pegamos uma sequência aqui com o robô e snake do canal vamos só esperar ele recuperar lembrando que a gente está esperando sequência de loss porque hoje é final de semana então não tem jeito tá agora ele entrou de novo novamente e já recuperou então já estamos com 2 dólares e 11 e eu estou achando que a minha internet está caindo então vamos de operação com o robô snake cara legal acabamos de vender o curso aqui sensacional mas eu quero mostrar para vocês o que a gente fez hoje no canal Pledge Trader vamos lá imagens e é o primeiro curso 100% em conta real trabalhando sempre com a verdade aqui nos screenshots que eu vou mostrar para vocês ó tivemos duas vendas hoje tivemos mais uma venda de comissionado pode olhar a data aqui 15 sábado hoje ó tivemos uma outra venda de curso de afiliado também meu valor foi 268 então se você se afiliar ao nosso curso e começar a divulgar cada venda você vai receber 268 reais cara vale muito a pena e já estamos com 3 dólares 72 com o robô snake tá e fizemos uma outra venda cedo cadê fizemos uma outra venda deixa eu só ver aqui aqui aí eu vendi um curso completo pelo canal mesmo então meu lucro foi 807 reais tá aqui ó o curso completo o valor da sua comissão é de 807 então hoje a gente fez 2.500 reais tá então foi só com o curso mais os robôs que a gente vendeu já estamos com 4 dólares com o robô snake e vamos para os pontos cruciais que vocês precisam saber e eu escrevi cara e por que que eu escrevi porque eu quero que você print e toda vez que você for fazer uma operação eu quero que você leia aqueles passos antes de fazer qualquer tipo de operação e eu tô conversando com vocês e o snake tá rodando os meus robôs eles são sinistros eu anoto aqui umas paradas eu anoto aqui algumas coisas pra falar com vocês porque eu vou me enrolar se eu não anotar quero ver quem quero ver se os puxa saco que vocês escutam aí ficam fazendo isso aí não faz né cadê ah tá achei achei então vou até botar aqui ó ó pegar uma sequenciazinha de loss sensacional aqui é snake ó tô todo queimado hoje por causa do crossfit hoje foi um treino bem pesado de crossfit aqui no mirante da minha cidade vou postar foto aqui também hoje o vídeo tá muito top já estamos com 6 dólares e 19 e ó aqui o sistema é bruto é bruto aqui é todo dia day trade em conta real olha como é que eu tô queimado ó queimado pra caramba e todo dia day trade em conta real você só encontra aqui no canal Pledge Trader então quer comprar robô compra de quem opera em conta real todo dia ok vale muito a pena e o snake já recuperou novamente se você quer fazer dinheiro na Binary não tem jeito você tem que adquirir os nossos robôs do canal Pledge Trader eu fiz uma lista pra vocês do que vocês tem que entender tem que respeitar antes de fazer qualquer operação na Binary sete motivos e o último é fundamental pra você fazer grana que você deve respeitar não tem jeito você deve respeitar não é uma sugestão é uma obrigação Pledge Trader eu vou respeitar prometo ok e ó pegamos uma sequençazinha não tem jeito ó outro e-mail vamos ver o que é ah não tá de brincadeira tá de brincadeira mais um comprovante aqui outra venda realizada o canal Pledge Trader não tem jeito deixa eu ver quanto que foi o cara comprou o cara comprou o snake comprou a pia e na nossa promoção que a gente fez né na compra de dois robôs você ganha três então aqui ele tá pedindo o bot Iena será enviado para o nosso amigo com o maior carinho então já vou até mandar um salve para ele aqui Juliano Juliano de Curitiba Juliano de Curitiba muito obrigado pela compra o canal Pledge Trader fica muito feliz em fornecer para você todo esse conteúdo verdadeiro que a gente faz todo dia no canal operar de forma verdadeira sempre em conta real e eu tô cegueta sem meu óculos tô muito cegueta já estamos com nove dólares e vinte e oito e aqui irmão aqui é snake ó é snake não tem jeito tá quer falar mal do canal vem tranquilo vem tranquilo o negócio a firma tá mil já fomos pra três mil de venda só hoje ah moleque bom ah moleque bom terceira loja consecutiva do bot snake estranho eu tô reparando umas paradas aqui umas mensagens eu acho que a bar ele tá em atualização mas já recuperou de novo moleque mais uma win acabou mais uma win acabou e acabou moleque ah eu estopei ótimo fizemos 10 dólares 9 dólares 96 olha só o que aconteceu isso aqui eu avisei ontem galera antigamente você conseguia pausar e aí terminava a operação você ganhava porque que eu sei que eu ganhei porque ele já deu par aí eu estopei paramos com 9 dólares e 96 o dólar tá 4,29 fizemos 9 dólares ponto 96 9 dólares ponto 96 olha que legal fizemos 42 reais e 73 centavos na Binary.com com o robô Snake no sábado olha que sensacional o canal Clash Trader é o maior canal exclusivo da Binary no Brasil todo de operação em conta real então vocês querem saber quais são os 7 pontos crucial tá no título do vídeo pra você fazer grana na Binary de forma verdadeira o que que você não segue e você vai chiar com o que eu tenho pra passar pra você então aqui beleza fizemos aqui 9 dólares e 96 quando for assim gente não vale a pena você dar play no robô de novo porque quanto mais você opera na Binary maior a chance de você quebrar quanto formulando quanto mais você ficar mais tempo na Binary maior a chance de você quebrar o mercado muda toda hora é um mercado que funciona 24 horas 7 dias na semana de domingo a domingo então não é interessante você poxa por causa de 400 de dólar eu vou dar play de novo no robô se minha meta é 10 dólares não é melhor não é melhor ficar de boa aqui então foi 9 dólares e 96 fizemos 42,73 compre robô Snake porque o robô Snake que vocês estão vendo aqui ele é um robô que eu sempre utilizo pra recuperar e o detalhe crucial dele é que na compra de qualquer robô oficial do canal Platistrader você tem todas as atualizações dele de graça as recomendações oficiais minha do Platistrader você tem suporte 24 horas é a planilha mais segura do planeta que é essa planilha aqui que quem segue essa planilha nenhum deles quebrou a banca nenhum deles quebrou a banca é a planilha mais segura do planeta que ela se baseia em metas diárias e não percentual cansei de avisar cansei de avisar que quem segue meta percentual quebra a banca pode observar coloca nos comentários se você acreditou uma vez na tua vida que alguém falou pra você que dá pra fazer 5 a 10% por dia escreve nos comentários eu acreditei falaram pra mim eu comprei porque falaram isso e aí você quebrou a banca com toda tranquilidade então já deixe o seu like e o seu comentário e a gente desenvolveu o curso mestre da Binary que é o primeiro curso do Brasil 100% em conta real do maior trader da Binary no Brasil e eu tenho o orgulho de dizer que sou eu Pletsch Trader todo dia mais de 700 vídeos operando na Binary.com trabalhando em conta real mostrando pra vocês o que dá e o que não dá pra fazer na Binary de forma verdadeira e olha só o que é o curso mestre da Binary ele está aqui para quem se destina o curso mestre da Binary quem é o professor Tarek Pletsch como eu realizei meu sonho como eu falei pra vocês olha só a minha preta aqui tem um tesão nessa moto minha paixão já chegou um outro e-mail aqui opa, opa, opa olha só vamos lá o cara que é o Saminha o cara hoje, rapaz hoje o dia está bombando hoje o dia está bombando aqui o Pletsch Trader vamos lá e aqui tem um pouco sobre mim pra você que não me conhece meu nome é Tarek Pletsch o Pletsch Trader não é nenhum apelido é o meu sobrenome mesmo Pletsch e minha formação sou engenheiro ambiental eu trabalho como fiscal ambiental e tenho o maior prazer de atuar nessa profissão sou concursado público e sou mestre em meio ambiente e se tudo der certo no meio do ano eu começo o meu doutorado então eu não canso eu não quero parar de estudar e muito menos e a gente sabe a realidade nossa que a gente sempre quer uma renda aí a gente quer sempre um pouco mais pra gente ter o nosso conforto realizar nossos sonhos pra gente presentear quem a gente ama pra gente presentear a nossa família e sempre querer fazer um pouquinho todo dia é a receita da cereja a cereja que falta no bolo desde o início do canal eu sempre falo pouco é muito tava até na vinheta tô querendo fazer uma vinheta nova agora que pouco é muito todo dia você fazendo pouco no final você tem um montante legal e tem dado muito certo consegui fazer muito dinheiro conquistei minha liberdade o ano de 2019 2020 sem dívida nenhuma e o canal não tem nenhum ano então o canal tá crescendo exponencialmente igual os robôs do canal Prédio que são os melhores você pode ver que todos tentam copiar os nossos robôs podiam pelo menos dar credibilidade pro canal mas não dão mas a grana aparece do mesmo jeito galera e olha só a minha preta aqui minha paixão de vida e meu sonho foi realizado aqui minha Harley Davidson e os nossos 3 cursos se você é iniciante na Binary você precisa urgente adquirir os cursos da Binary.com que o Pledge Trade desenvolveu o primeiro curso 100% em conta real onde você vai baixar 15 robôs são 13 robôs exclusivos do curso que eu nunca mostrei aqui nos vídeos só quem compra o curso vai ter e de brand 2 robôs nos últimos dias de aula após 8 dias vocês vão ter 2 robôs oficiais e o meu segredo de operação que eu nunca revelei o que eu faço antes e pós-operação e todos estão desesperados pancados com o meu segredo de operação as pessoas nem imaginam o que eu faço antes e pós-operação então comprem que eu tenho certeza que vocês vão gostar eu estou me planejando pra fazer 2 vídeos por dia um vídeo só com estratégia manual onde quem gosta de estratégia manuais vai adquirir esse curso com 15 estratégias manuais em conta real o primeiro curso 100% em conta real e o curso completo inclusive hoje nós vendemos 2 e o cara acabou de mandar mensagem aqui é o curso 1 mas o curso 2 junto então é só você clicar no curso onde vai aparecer já todos os módulos conhecendo o cadastro na barra depósito mais saque planilha oficial limite de perda extremamente importante o módulo 3 no módulo 4 vai configurar o robô no módulo 5 análise gráfica para iniciantes sem enrolação sem essa palhaçada de ficar ah isso aqui é um dragonfly ah não isso aqui é um doji esquece isso na barra.com não existe isso você não precisa ficar vendo isso então eu fiz um curso totalmente para iniciantes do zero para você ter ideia eu explico no curso o que é pare e o que é impo nas aulas de robôs eu explico o que é um número acima de 5 e o que é um número abaixo de 5 no curso eu explico de uma forma bem tranquila e eu fiquei muito orgulhoso em saber que uma mulher uma mulher de 50 e poucos anos ela fez o nosso curso e ela não tinha terminado nem o ensino fundamental e ela entendeu ela você tem um dom para explicar e eu fiquei muito feliz com esse comentário e mandei dois e-mails para ela já não sei porque ela não me respondeu ela já disse que entrava pouco no e-mail para ela fazer um feedback do curso para mim que vai ser extremamente importante para eu ver o que eu posso melhorar no futuro posteriormente no módulo 6 utilizando robôs são 15 robôs que você vai receber no canal como eu falei e de brinde do canal incluindo nesses 15 no módulo 7 o brinde do canal Pled Trader os meus alunos vão receber no final do curso dois robôs oficiais do canal Pled Trader sortido então vale muito a pena e o meu cegueiro de operação Pled Trader o meu cegueiro exclusivo pré e pós operação nunca revelado e tá pessoas estão vendendo o curso a 3 mil reais 2.500 reais tem pessoa vendendo robô a 1.500 reais tem gente vendendo robô a 1.200 reais curso a 2.500 reais esse curso com tudo isso em conta real está por apenas 597 onde eu investi mais de 10 mil reais nesse curso tudo que funciona eu coloquei nesse curso e tudo que não funciona todo o dinheiro que eu já perdi todas as estratégias que eu tentei e não deu certo eu retirei eu condensei tudo nesse curso para robôs o link está na descrição você pode parcelar em 12 vezes de 59 então tá de graça você não tem o que reclamar desse curso por 597 reais a vista você pode parcelar em cartão de crédito pagar por boleto corre é só você clicar aqui compra aqui já vai ser redirecionado e acabou meu amigo só vai preencher seus dados vai ver se vai ser cartão ou boleto paga que bate rápido na monetize e a plataforma já é liberada para você beleza então só mostrar para vocês aqui que nós temos os grupos de whatsapp que estão na descrição e eu fiquei muito feliz com o cliente que ele comprou a pia e olha que o resultado dele ele fez 10 dólares na banca dele de mil dólares em conta real olha só em conta real que ele está e ele fez a operação linda e fez mais de 40 reais fiquei muito feliz com ele e são nos vídeos do whatsapp a gente sempre mostra os conteúdos de day trade que a gente nem posta mais e o vídeo de ontem eu fiquei muito feliz com esse comentário olha o que o cara mandou fala professor boa noite hoje a live foi muito top me fez refletir o quanto sua planilha de gerenciamento é importante por isso que você fala que a planilha é mais segura do planeta obrigado ele entendeu o que eu quis dizer no vídeo que você nunca vai fazer de 5 a 10% ele entendeu e se um entendeu só se um foi salvo eu já estou feliz mas eu tenho certeza que você também já entendeu então vamos para lá o primeiro ponto que você tem que entender opções binárias são operações de alto risco não existe estratégia ou bot 100% seguro onde você vai dar play e sair a maioria dos meus clientes que falam comigo ou os interessados pelos nossos produtos do canal Platis Trader ele já me manda uma mensagem assim Platis eu quero um robô que me faça 10% ao dia eu quero um robô que eu possa deixar ligado 10 horas eu quero um robô que eu possa deixar ligado 24 horas então você já está sabendo de antemão esse vídeo é legal você compartilhar para a galera que você se entrosa para já tirar essas dúvidas que não existe isso o robô de dar play e sair não você tem que estar sempre ligado no robô você tem que estar sempre focado no que ele está fazendo para você não dar mole você não pode dar mole com isso então essa é a primeira não esquece opções binárias são operações de alto risco a própria plataforma a própria plataforma da Binary ela avisa a gente que é de alto risco para você ter ideia eu tenho um cliente em que a Binary bloqueou a conta dele porque viu que no cadastro dele ele disse que estava desempregado porque se a pessoa está desempregada e ela está na Binary ela está arrumando dinheiro da onde e se ela perder esse dinheiro então a própria plataforma está se preocupando com o cliente e isso aconteceu no Brasil um cliente nosso e agora ele vai abrir uma outra conta não sei o que ele vai fazer então primeiro não esquece não existe estratégia 100% segura não existe robô 100% seguro se existisse galera você acha que eu ia estar aqui igual um burro você acha que ia ter um monte de canal de bot você acha que ia ter um monte de gente desesperada para vender robô se tivesse um robô 100% seguro não existe isso tá então esse é o primeiro ponto se você não controla suas emoções não vai controlar o seu dinheiro e isso até eu acho que é o Benjamin Franklin que fala isso se você não controla suas emoções não vai controlar o seu dinheiro se você quer fazer dinheiro você tem que estar com o psicológico totalmente a favor você tem que saber entender que é uma operação de risco igual falei no ponto 1 você tem que entender que é uma plataforma que existe há 20 anos movimentou 50 bilhões 95% ainda acho que é mais no Brasil no Brasil pode botar 99 99% dos traders no Brasil quebrou a banca por que? não tem psicológico não acredito que a Binary uma operação as corretoras de opções binárias são operações de alto risco então estão quebrando o dinheiro então o ponto 2 se você não controla suas emoções não vai controlar o seu dinheiro ok? eu já dei vários robôs porque eu fiquei com pena da pessoa eu não deveria fazer isso os programadores brigam comigo e tem toda razão eu pago esse valor para eles porque eu fico com pena da pessoa eu sou assim não tem jeito já tomei esse porro de muita gente olha o ponto 3 só invista o que pode perder é o segredo dos grandes investidores não coloque 13º aluguel só invista o que você pode perder eu recebo mensagens todo dia no celular eu mostrei para vocês eu estou com mais 260 mensagens no Instagram tudo de suporte que eu dou para o cliente ou então venda o cara fala Platts acabei de ser demitido ganhei 6 mil reais de indenização vou botar na pare não irmão você está maluco não vou botar meu irmão você está maluco você acabou de ser demitido esses 6 mil reais é teu cara tu vai manter isso aí para proteção da sua família para suporte da sua família que você precisar até você arrumar outro emprego não mas com operação eu vou conseguir fazer meu salário meu irmão não vai não vai não pensa assim porque se você está com esse pensamento e quando você tomasse o primeiro stop loss e quando você fizer igual o Platts Trader que pegou dois stop loss no dia mas eu recuperei e aí como é que você faz outra coisa gente dá até nervoso puta que o pariu dá até nervoso gente que entra em contato comigo falando que vai comprar o robô de mim de eu para falar assim de eu e vai fazer empréstimo de 10 mil reais isso eu escuto todo dia todo dia alguém fala Platts estou encantado com seus vídeos eu vou botar 10 mil reais de banco eu vou fazer empréstimo você está maluco vocês são gente só invista o que você pode perder você pode perder 10 mil reais beleza bota eu não posso perder ah sobrou 500 reais aqui que a gente não está usando as contas estão pagas a comida das crianças está pronta está beleza material de criança está beleza aí sim aí pô beleza mas o terceiro ponto só invista o que você pode perder então não coloca dinheiro de aluguel cara eu tenho um cliente que eu dei dois robôs para ele que eu fiquei com pena mas eu falei você segue a planilha eu sigo quebrou a banca em dois dias porque ele pegou o robô o Snake é o Snake que a gente utilizou hoje ele pegou o Snake e mandei uma pia para ele o Eddie comeu meu rabo me dando expor mas eu dei os dois robôs para ele paguei o Eddie a parte dele e falei segue a planilha vou seguir a noite ele mandou um print na banca dele de 100 dólares tinha 120 aí ele acabei de fazer 20 dólares com os robôs falei você vai quebrar ele não vou está muito bom no segundo dia ele quebrou o banca dele durou dois dias um dia para falar a verdade no segundo dia ele quebrou por quê? ficou querendo fazer 20% da banca em um dia uma porra hoje ele é meu amigo a gente brinca muito com ele siga a planilha Platts Trader ela foi criada com todo o estudo do mínimo que você pode fazer com a maior segurança possível se a banca ele mudar os binários ela vai lhe derrubar isso aqui para você ter ideia quando o canal começou a vender robô eram essas as recomendações que a gente mandava só mais de 40 recomendações que a gente manda para os nossos clientes quando eu falo recomendação oficial é isso que eu envio para o cliente e aí o cara aí eu mando isso siga a planilha Platts Trader a planilha mais segura do planeta não tem jeito é ela as pessoas tentam copiar a planilha até um canal de um zero de um idiota um babaca pegou a minha planilha tirou a minha foto aqui o cara desse tem que entrar na porrada pegou a minha planilha deixa eu botar o webcam aqui para o lado olha o que o cara fez ele pegou isso aqui deletou e está usando a minha planilha rapaz o cara nem é homem de pedir autorização tudo bem a planilha é essa mas eu posso utilizar para os meus inscritos não o cara está fazendo isso então quarto ponto segue a planilha Platts Trader para você receber a planilha é quem faz o cadastro pelo nosso link você vai ter todo o nosso suporte esse é o diferencial do nosso link de afiliados você vai ter a qualquer dúvida você fala diretamente comigo eu vou te dar essa planilha e você vai receber um robô gratuito um robô que eu ensino a operar eu tenho um vídeo exatamente para iniciantes com ele que eu mando também 70% do desempenho do bot depende do seu computador processador memória internet picos de internet alteram a ordem dos robôs e das estratégias manuais isso muita gente não sabe se o seu computador estiver ruim você tem que dar uma limpeza nele e quando você opera na Binary fica só com a plataforma da Binary ligada ali o cara mandou mensagem uma vez tipo a minha internet caiu o robô deu ruim eu fui ver o print dele o cara estava com Netflix Facebook Itaú não sei o que tipo assim tinha uns três vídeos do YouTube baixando e o cara operando com o robô a internet do cara é ruim então não vai ter uma conexão segura o robô não consegue mandar a ordem não consegue fazer a configuração dele então quando for operar na Binary fica só com o computador ligado e com a plataforma e fica atento muita gente fica não é que eu faço assim bota Netflix do lado não irmão isso você está mexendo com o dinheiro você está maluco quando você mexe com o dinheiro você tem que levar isso a sério opera com o seu robô focado na tela estou olhando ele é assim que funciona então antes de usar o computador e não conseguir fazer um negocinho mais bonitinho perdão olha só o sexto use stop loss perdeu 15% da banca pare comece no outro dia já avisando se não usar stop loss você perde sua banca não seja burro e dê toda a sua banca a Binary até esse D aqui é com um chapéuzinho então isso aqui para você ter ideia tem esses erros assim porque a gente não mudou a configuração das recomendações desde o primeiro dia do canal a gente não mudou se você ver quando a gente começou a vender o Mega Lodão que foi o primeiro robô do canal era essas recomendações porque não altera é isso e você vai receber mais de 40 eu só estou botando as 7 que eu acho muito relevante para você então usa o stop loss a nossa planilha do canal ela já tem um stop loss automático você coloca o valor da sua banca já aparece e se você ganhar ou perder também já calcula direto e para ganhar essa planilha é só fazer o cadastro que está na descrição me chama no privado comprar qualquer um dos nossos robôs você recebe ela ou então comprando o nosso curso que você vai ter uma aula exclusiva só com ela ela é de tamanho importante então usar o stop loss é fundamental para manter a integridade da sua banca se você quiser ficar querendo operar dando play você vai quebrar é certo você vai quebrar eu vendo o robô antes eu já mando as recomendações para o cara eu coloco embaixo avisos importantes se não respeitar o stop loss vai quebrar se não seguir a planilha vai quebrar agora a sétima eu mando antes e mando depois ninguém obedece é uma fração de meio por cento que compra os nossos robôs foram mais de 500 mil reais em robôs que a gente já fez para você ter ideia e meio por cento no máximo e olha que eu estou sendo gentil escuta essa recomendação esse é um ponto crucial deixa eu ver se a webcam está atrapalhando treine na conta virtual pelo menos 30 dias antes de ir para a real para treinar o seu psicológico está sem vírgula até sem nada isso aí foi a minha primeira recomendação que eu fiz eu uso ela até hoje nos robôs do canal adquiriu qualquer robô nosso pega e segue a planilha na conta virtual 30 dias não tenha pressa para ganhar dinheiro porque vai ser muito rápido que você vai perder o seu dinheiro eu vou deixar todos esses pontos na descrição do vídeo para vocês e eu quero que vocês fiquem atentos ao vídeo para não dar mole beleza essas recomendações sigam ela escreva no comentário quando você começar a lucrar seguindo essas recomendações que eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar igual mudou a minha ok deixa eu te mostrar para vocês uma estratégia bem legal galera que quer operar final de semana eu já não indico mas a galera quer operar final de semana então vamos fazer a estratégia contrária qual a estratégia contrária os números são pares ou ímpares então qual é a ideia a gente espera dois pares e a gente vai clicar em ímpares porque a chance de cair um ímpares é muito maior probabilidade essa não essa aqui a gente vai ver um par vai clicar em ímpar vai ver um ímpar vai clicar em par essa estratégia só que por ser final de semana a gente vai ver um par vai clicar em par vamos ver o ímpar vamos clicar em ímpar vamos ver se funciona índice de volatilidade eu sempre coloco 10 pode ser qualquer um tá não tem aqui eu sempre sempre dá boa comigo com 10 par e ímpar selecionamos sempre stake de 0,35 e 1 ticks então vamos fazer umas 5, 6 operações aqui em 3, 2, 1 vamos lá 0 é par clicar em par ganhei primeira entrada ganhei vamos lá 1, 2, 3 vai vamos lá próximo eu entro 4 é par clicar em par ganhei de novo fechei 1, 2, 3 vai 5 é ímpar clicar em ímpar perdi perdi martingale volto 1, 2, 3 próximo eu entro 2 é par clicar em par já recuperei volto para 0,35 1, 2, 3 estou indo 6 é par clicar em par perdi martingale 1, 2, 3 próximo eu entro 7 é ímpar fico ímpar já recuperei 0,35 vamos lá 1, 2, 3 próximo eu entro 3 é ímpar clicar em ímpar já ganhei de novo fechei 1, 2, 3 próximo eu entro 3 é ímpar clicar em ímpar ganhei novamente 1, 2, 3 próximo eu entro 7 é ímpar clicar em ímpar e aí galera fala pra mim que estratégia top que vai ficar pra vocês aí espero que vocês tenham gostado deixem o seu like seu comentário e amanhã domingo teremos vídeo 8 e meia é importante que vocês saibam que o canal todo dia 8 e meia da noite de domingo a domingo vai ter novos vídeos você viu que nós temos um curso totalmente condensado com as minhas estratégias que eu utilizo no dia a dia compre o curso entre na descrição se tiver qualquer dúvida tem meu whatsapp tem meu e-mail fale comigo hoje vamos conversar vamos trocar uma ideia que eu tenho certeza que você vai começar a fazer grana na Binary e os nossos robôs são os melhores robôs do Brasil com toda certeza a gente mostra as operações diariamente em nossa conta real meu nome é Tarek Pledes e eu finalizo o vídeo de hoje e aprendo um pouco sobre o nosso curso tá indo aí valeu amigos traders não saiam daqui que eu vou mostrar pra vocês hoje como vocês vão ganhar dinheiro da mesma forma que eu ganho tudo que eu ganhar vocês vão ganhar exatamente 50 a 50 como o meu afiliado na venda do curso dos nossos cursos do canal Pledes Trader lembrando que é o primeiro curso do Brasil com 100% das aulas em conta real o canal Pledes Trader todos sabem que é o maior canal exclusivo da Binary.com no Brasil são mais de 1.200 clientes no mundo inteiro mais de 600 vídeos em operação do canal e nós desenvolvemos os nossos cursos são 3 cursos e hoje você vai tirar todas as suas dúvidas pra poder divulgar e começar a fazer grana você imagina você divulgar no seu Facebook no seu Instagram no seu WhatsApp e todos que comprarem o curso 50% do valor do curso vai estar acreditado na sua conta é algo assustador então vamos lá o que é o curso mestre da Binary é um curso o mestre da Binary é uma capacitação total que visa sua transformação completa em ser um trader profissional na Binary.com do zero de forma verdadeira e com 100% das aulas em conta real mostrando de forma verdadeira como lucrar diariamente na corretora Binary Tarek Pledes criador do curso mestre da Binary vai estar com você durante todo o curso e processo de aprendizagem para quem se destina o curso mestre da Binary se você se encaixa no perfil de pessoas que querem adquirir uma renda extra ou que busca liberdade financeira ou os dois o curso mestre da Binary é para você independente se há ou não expressiva quantia para riscar o mercado de opções binárias é uma escolha interessante para quem quer lucrar sem sair de casa ou permanecer no emprego que já tem para quem está um tempo no universo dos investimentos o curso também é para você sabemos o quanto é cansativo e preocupante perder dinheiro constantemente em fórmulas mágicas como por exemplo em apostas na eficácia de pirâmides nada melhor do que compreender melhor o jogo do mercado de opções binárias sacar seu lucro no final do mês e gastar o dinheiro naquilo que lhe for pertinente quem é o professor Tarek Pledes graduado em engenharia ambiental mestre em ciências ambientais e empresário Tarek Pledes trabalha desde a graduação e possui experiência na sua área de atuação porém com a crise que assola o país assim como a maioria dos brasileiros Pledes teve que buscar outros meios para formar uma renda mais justa no final do mês o mercado de opções binárias foi sua escolha mais sábia sem deixar de trabalhar e abandonar a área que atua com amor e dedicação Tarek Pledes consegue ter lucros diários com o mercado de opções binárias atualmente ele é dono do maior canal de robôs e estratégias manuais exclusivas da Binary.com no Brasil o ramo acabou modificando sua vida por completo Tarek Pledes criou o curso com o intuito de ajudar pessoas a lucrar na Binary experiente em participar de ONGs o professor do curso Mestre da Binary tem sim o espírito de auxiliar orientar e contribuir para o crescimento e a possibilidade de lucrar no dia a dia na Binary.com esses são os nossos três cursos então seja um trader profissional de sucesso e conquista sua liberdade financeira sem mudar o seu estilo de vida e olha que interessante são três cursos e você tem ainda algo assustador que você não sabe o que vai ser que você verá agora eu vou explicar o curso então o nosso curso para iniciantes com robôs o nosso curso para iniciantes com estratégias manuais o curso completo que vai contemplar o curso com robôs estratégias manuais mas você sabe o que você vai encontrar nesse curso e porque ele é sucesso e todos que estão fazendo o curso além de estarem ganhando dinheiro com afiliados estão fazendo grana com operação porque entenderam como funciona o jogo da Binary vou clicar aqui no primeiro curso curso para iniciantes de robôs olha só o que vocês vão aprender no módulo 1 conhecendo e se cadastrando na Binary será apresentada a introdução sobre a plataforma os meios de obter lucro que ela proporciona e quanto de banco iremos precisar para iniciar como se cadastrar de forma correta na plataforma módulo 1 no módulo 2 depósito mais saque na Binary você irá aprender a colocar saldo de forma mais segura e simples disponível além de fazer o saco de forma eficiente e rápida no módulo 3 planilha oficial limite de perda essa aula é fundamental porque o que a gente mais encontra são pessoas que não sabem fazer o gerenciamento você terá o conhecimento e acesso a planilha de gerenciamento mais segura da plataforma criada por Pletsch Trader onde operamos por metas diárias junto com a aula de limite de perda você terá o controle preciso para lucrar de forma consistente módulo 3 no módulo 4 configurando o robô você irá aprender a configurar o robô de acordo com a sua escolha alimentando com sua meta diária limite de perda número de dobras número máximo de perdas seguidas e muito mais essa aula exclusiva de configuração do robô é absurda você nunca mais vai ter dificuldade de compreender como funciona a configuração de um robô tudo da forma mais simples iniciando do zero já no módulo 5 análise gráfica para iniciantes aprenda a fazer uma análise gráfica como analisar as tendências do mercado de forma simples sem enrolação e objetiva para utilizar com eficiência os robôs e estratégias manuais isso no módulo 5 olha que assustador no módulo 6 você terá acesso a 15 robôs diferentes durante o curso com todas as aulas em conta real simulando em conta real sua meta diária de acordo com a planilha de gerenciamento oficial do Pletsch Trader preparou seu psicológico no módulo 6 vocês terão 15 aulas com 15 robôs diferentes para baixarem então é algo assustador utilizando o robô esse curso e não acabou tem um presente master para vocês ainda no módulo 7 um brinde do canal Pletsch Trader um brinde secreto aos meus alunos no final do curso que serão presenteados com dois robôs oficiais do canal Pletsch Trader então dentro dos 15 robôs que você vai adquirir no curso dois robôs são oficiais do canal Pletsch Trader e nós vamos te dar de brinde e no módulo 8 a informação para mim mais valiosa o segredo de operação Pletsch Trader aprenda o segredo exclusivo do Pletsch Trader nunca revelado pré e pós-operação tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais então nos dois últimos módulos você vai receber dois robôs de graça oficiais do canal de brinde e mais como eu opero o que eu faço antes de fazer as operações e no final que eu nunca revelei algo sensacional que faz toda a diferença nas operações e olha só que assustador olha que assustador são 15 robôs por R$597 R$15 robôs por R$597 detalhe dois robôs são oficiais do canal Pletsch Trader e outra 100% das aulas em conta real agora o prêmio mais sensacional para vocês todos que vocês se afiliando na Monetize e divulgando o link do curso desses R$597 50% serão para vocês a taxa de comissão nós colocamos 50% então seja um afiliado dos nossos cursos e comece a ganhar muito dinheiro sem sair de casa só anunciando nas redes sociais Whatsapp Facebook Instagram e de fato Telegram também e de fato comece a ganhar dinheiro igual a gente está ganhando e não é pouco dá para ganhar dinheiro vamos trabalhar quer participar do nosso time de afiliados da Monetize então esse é o curso operando com robôs você adquirindo o curso você vai ter acesso a 15 robôs e 15 aulas em conta real uma aula completa com o segredo de operação Pletsch Trader muito top o curso para robôs nós temos também o nosso curso de estratégias manuais em que os módulos até o módulo 4 será igual para todos você vai ter o módulo 1 conhecendo se cadastrando na Binary o módulo 2 depósito mais saque o módulo 3 planilho oficial mais limite de perda o módulo 4 análise gráfica para iniciantes e começamos no módulo 5 com as estratégias manuais será disponibilizado o total de 15 estratégias manuais em operação em conta real até o final do curso simulando metas diárias seguindo a planilha de gerenciamento oficial do Pletsch Trader está preparado então você que gosta de estratégias manuais estratégias manuais serão disponibilizadas no total 15 estratégias diferentes você vai escolher qual mais te agrada ou quais te agrado no caso eu uso 5 6 estratégias por dia tem dia que eu só uso uma que está funcionando da melhor forma ok e no módulo 6 o brinde do canal Pletsch Trader um brinde secreto a meus alunos do final do curso que serão presenteados com a estratégia manual Arraising Fall Pletsch Trader a estratégia oficial do canal vocês podem ter observado quem segue o nosso canal desde o início nós não vendemos estratégias manuais nós só temos uma onde a gente disponibiliza que é Arraising Fall é a única estratégia manual oficial do canal e você adquirindo o curso você vai receber ela de graça de brinde ok além do módulo 7 que é o segredo de operação Pletsch Trader que também você vai receber aprenda o segredo exclusivo do Pletsch Trader nunca revelado pré e prós da operação tanto com robôs quanto na estratégia manual e muito mais e olha só que assustador o mesmo valor R$597 a vista e olha só são 15 estratégias R$597 dividido por 15 R$39 cada estratégia mesmo na história do curso para robôs R$40 um robô tem robôs que estão vendendo a R$2 R$5.000 recentemente eu recebi um e-mail de uma pessoa vendendo um robô a R$2.000 então você com R$40 você vai ter acesso a 15 robôs então você não tem o que reclamar está entregado aqui para vocês começarem a ganhar dinheiro na Binary.com e também com a afiliação se afiliem na Monetize e comecem a divulgar o link fazer propaganda do curso de estratégias manuais o curso de robôs e agora nós vamos para o nosso curso completo o nosso curso completo ele vai englobar o curso 1 e o curso 2 em um só então está assustador e eu vou mostrar para vocês vocês vão ter o módulo 1 também conhecendo se cadastrando na Binary o depósito mais saque na Binary a planilha oficial do módulo 3 mais o limite de perda análise gráfica para iniciante configurando o robô utilizando os robôs então aqui você já vai ter acesso a 15 robôs e logo depois das aulas com os robôs você vai ter acesso a 15 estratégias manuais lembrando que todos os cursos 100% das aulas em conta real é o primeiro curso do Brasil então já é inédito e o nosso brinde do canal você vai ter acesso a 2 robôs oficiais mais a estratégia manual rising fall flat trade então nós unimos o curso 1 de robôs com o curso 2 estratégias manuais e fizemos o curso completo e no módulo 9 você também vai ter o segredo exclusivo de operação que eu utilizo pré e pós operação então está sensacional então são 15 robôs mais 15 estratégias por 897 reais e você pode dividir em 12 vezes gente está absurdo é uma máquina de fazer dinheiro você vai conseguir fazer dinheiro só divulgando é algo assustador as 30 estratégias o valor 900 reais arredondando dividido por 30 estratégias são 30 reais que vai sair cada robô e cada estratégia é algo assustador nunca foi visto algo assim 100% das aulas em conta real então tenho certeza que você vai gostar estaremos à disposição de vocês e nós temos o melhor curso de opções binárias exclusivo da Binary se afiliem você que é dono de canal pode entrar em contato vamos fazer parcerias e 50% da comissão de cada curso vai para vocês algo assustador o vídeo de hoje ficou um ensinamento do que vocês verão sobre o curso e amanhã eu vou voltar disponibilizar estratégias e robôs de graça para vocês muito obrigado pela atenção de todos vocês qualquer dúvida estarei aqui à disposição